Estratégia para apostar em ambas marcas, um sim com uma odd maior. Se você gosta de apostar no mercado de gols, vem comigo nesse vídeo, porque aqui eu vou te passar uma estratégia bem legal para você apostar no mercado de ambas marcas com uma cotação maior do que as casas de apostas oferecem. Então vamos lá para a tela do meu computador para você ver certinho como vai funcionar essa estratégia. Bom, estou aqui então na tela do meu computador. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo da estratégia. Eu separo aqui um jogo do Campeonato Brasileiro entre Atlético Mineiro e Flamengo, que na minha opinião tem boas chances de sair o ambas marcam. Então a primeira parte da estratégia é de selecionar boas partidas para você estar aplicando essa técnica de apostar com odds maiores para o ambas marcam. Então na minha opinião aqui, esse jogo Atlético Mineiro e Flamengo tem boas chances de sair o ambas marcam. Se a gente pegar aqui a cotação do mercado de ambas marcam na BES365, está com uma cotação de 1.90 para o sim e 1.90 para o não. Ou seja, o mercado está em cima do muro, ele está bem nivelado em relação ao sim e ao não. Na minha opinião é um jogo que tem um pouquinho mais de tendência para o sim do que para o não. Mas como vai funcionar aqui para você aumentar essa odd de 1.90? A técnica que eu vou mostrar para vocês aqui é para você apostar com uma odd maior do que essa odd de 1.90 que está aparecendo aqui na BES365. A estratégia, galera, é de você fazer um Dutting. O que seria uma aposta Dutting? É você selecionar mais de uma aposta cobrindo todas essas apostas aí. E para fazer isso, a gente vai utilizar o mercado de resultado correto, que é o mercado de correct score lá na Betfair. E por que a Betfair? Porque na Betfair você vai encontrar as melhores odds e, consequentemente, além de você aumentar a sua odd, você ainda por cima vai estar pegando odds melhores para aumentar ainda mais aí a sua cotação. Então, como vai funcionar? Tem esse site aqui, Calculadora de Dutting, que é o site do Paulo Rebelo Trader. Na minha opinião, é a calculadora de Dutting mais simples aí de todas. Você vai selecionar aí os placares corretos, que são do ambas marcam. E aí você vai colocar aqui as odds desses placares corretos e o valor que você quer apostar. A calculadora vai dizer para a gente aqui o valor que a gente tem que apostar em cada um dos placares corretos para que a gente tenha aí sucesso, caso um desses placares corretos ele bata aí na partida. Só que, como eu mencionei para vocês, para essa estratégia dar certo, a gente tem que fazer uma boa seleção de jogos. Então, para fazer isso, eu também entrei aqui no site da Academia das Apostas e estou verificando aqui na página do Brasileirão da Série A qual é aí a ocorrência dos principais placares de ambas marcam. Naturalmente, os principais placares que batem aí o ambas marcam geralmente é o empate 1x1 e também a vitória de 2x1 para qualquer uma das equipes. Então, se a gente abaixar aqui na parte dos placares, a gente vai ver aqui nos placares, resultado final. Quais são os principais placares que estão tendo ocorrência aqui nessa temporada do Brasileirão? 2x1 está com uma ocorrência de 18%. O placar de 1x1 está com uma ocorrência de 17%. Então, esses dois placares são os dois placares que estão mais ocorrendo aí nessa temporada do Brasileirão. O placar de 1x2, 1x2 também está com uma boa ocorrência de 7%. Então, esses são os três principais placares para a gente colocar lá na nossa aposta Dutting. E aqui você pode também explorar outros placares que você acredita, que você julga, que possam ser interessantes, que possam acontecer na partida que você vai apostar aí no ambas marcam com odds maiores. Por exemplo, aqui, 1x2. Se você achar que é uma partida que tem boa tendência para empate com muitos gols, você pode também colocar um 2x2 do Dutting. Pode também colocar um 3x1, 1x3. Enfim, você vai colocando aí os placares que você acredita que são interessantes para bater o ambas marcam. Na minha opinião, você sempre tem que colocar o 2x1, 1x1 e 1x2, que são os principais placares aí que batem o ambas marcam. E aí você vai selecionar mais dois placares aí que você acredita que pode sair também de ambas marcam para o jogo. Então, como vai funcionar? Você vai entrar aqui, então, na Betfair. Eu mencionei que a gente vai fazer a aposta na Betfair para pegar odds melhores, odds mais maiores ainda. Eu vou depois mostrar aqui para vocês comparando o mercado da Bet365 com o mercado da Betfair para vocês verem realmente que na Betfair é o melhor lugar para você fazer isso. Inclusive, se você não tem conta na Betfair, vai ter link aqui na descrição para você aproveitar até o bônus aí de boas-vindas de R$200. E você vai fazer as apostas, galera, na Exchange. Você vai entrar aqui na Betfair. Eu estou na parte de esportes. Você vai entrar na Exchange, que é onde você vai encontrar as melhores odds e você não vai ser limitado. Então, eu vou entrar aqui na Exchange. Eu vou procurar aqui pelo jogo do Atlético Mineiro e Flamengo. Então, deixa eu entrar aqui em futebol. Vou entrar aqui também em Brasileirão da Série A. E eu vou entrar na partida aqui Atlético Mineiro e Flamengo, que está aqui na tela para mim. E aí, eu vou entrar aqui no mercado de placar correto. E aqui no placar correto, você vai ter todas as opções de placares. E como eu mencionei, a gente vai selecionar os principais placares que batem em ambas marcas. Então, eu vou selecionar aqui o 1x1. E você vai clicar nesse azul, que é apostar a favor do placar. Você vai selecionar também o 1x2, que está com uma odd de 12. 1x1 está com uma odd de 6.8. 1x2 está com uma odd de 12. Você vai selecionar também o 2x1, que também está com uma odd de 12. Você vai selecionar também o 2x2, que acho que é interessante para essa partida entre Atlético Mineiro e Flamengo. Acho que tem uma chance até que razoável de sair um empate com mais gols. É um jogo equilibrado, não tem um claro favorito para a partida. E se você quiser também, você pode incluir outros placares aqui. Eu vou colocar também o placar, galera, 1x3 para o Flamengo. Por quê? Além de você analisar a parte da estatística, se tem boas ocorrências nesses placares, você tem que também fazer uma análise subjetiva do jogo. Como chegam as equipes para essa partida? Quais são as possibilidades dos elencos? Então, analisando de uma forma mais geral o jogo, sem considerar a parte estatística, o Atlético Mineiro vem no momento de oscilação, está com desfalques, principalmente no setor defensivo. Está sem o Arana, que está na seleção brasileira da Copa América. Está sem o Saraga, que está machucado, que é o outro lateral direito. Então, assim, na parte defensiva, o Atlético está desfalcado. E, do outro lado, a gente tem o Flamengo, que também está desfalcado por jogadores importantes que estão na Copa América, só que o Flamengo vem muito bem. O Flamengo está em uma excelente fase aqui no Brasileirão, está vencendo muito bem as partidas, e o poderio ofensivo do Flamengo é muito alto. Então, na minha opinião aqui, tem chance, sim, do Flamengo vencer esse jogo e vencer bem. Então, por causa disso, eu estou colocando aqui o 3x1 também para o Flamengo. Então, essa vai ser a minha análise. Eu não vejo, por exemplo, um Atlético Mineiro aqui vencendo por 3x1. Por quê? Porque, como eu mencionei para vocês, a fase do Atlético Mineiro é de oscilação, do Flamengo é uma fase melhor. Então, eu vejo mais a favor do Flamengo aqui. Por causa disso, eu estou colocando também 1x3 aqui para o Flamengo. Então, eu vou jogar aqui com esses cinco placares. E como vai funcionar para você fazer a estratégia? Você vai entrar, então, na calculadora de Dutting, que eu também vou deixar aqui para vocês, o paulorebelotrader.com barra calculador, que é a calculadora de Dutting. E aí, você vai colocar aqui os placares dos... As odds, né? Você vai colocar aqui, na verdade, as odds dos placares que você selecionou. Então, vamos colocar aqui. 1x1 está com uma odd de 6.8. Então, eu vou colocar aqui 6.8. 1x2 está com uma odd de 12. Também vou colocar aqui 12. 1x3 está com uma odd de 32. 2x1 está com uma odd de 12 também. E para finalizar, o 2x2 está com uma odd de 18. Então, são cinco placares que eu vou estar sendo coberto pela minha estratégia. E aí, aqui no valor total, você vai colocar o valor da sua stake. Vamos supor que a minha stake é de 100 reais. Aqui eu estou usando como exemplo. Você pode apostar menos. Vamos supor que eu queira apostar 100 reais aqui ao todo. Assim que eu colocar calcular, a calculadora já vai colocar os valores aqui para a gente. Está vendo? Então, eu tenho que apostar 36 reais e 72 centavos no placar que tem odd 6.8, que é 1x1. Eu tenho que apostar 20 reais e 81 no placar que a odd é 12. 7,80 no placar que a odd é 82. 20,81 no placar que a odd é 12. E 13,87 no placar que a odd é 18. Então, é justamente isso que eu vou fazer agora. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v aqui. Então, no valor apostado na Betfair. Então, eu vou colocar aqui os valores. São os valores que a gente tem que apostar. A calculadora já faz isso para a gente. Ela divide o valor total que a gente vai querer apostar nesses placares para que o lucro seja balanceado. Então, qualquer placar que bater aqui desses placares que eu estou colocando, o lucro vai ser o mesmo. Note aqui, se bater aqui qualquer um desses placares, já está vendo a divisão de lucro aqui nos placares. Qualquer um desses placares que der, que eu estou coberto na estratégia, vai estar me dando um lucro de 149 reais com 69 centavos. Quase como se fosse uma odd 2.49 aqui do ambas marcam. Lembra que eu falei para vocês que o ambas marcam sim na Betfair, que está com 1.90? Se eu fizer aqui essa estratégia, cobrindo esses cinco placares e bater um desses cinco placares, que são os principais placares para o ambas marcam, dá uma odd 2.49 aqui na Betfair. Para vocês verem que aumenta bastante a odd do ambas marcam se você selecionar os jogos. E se der um placar que não está coberto, aí você vai ter o head total de 100 reais, que é a stake que eu estou utilizando nesse exemplo. Você pode também colocar outros placares. Vamos supor que você queira cobrir mais ainda, ter um pouco mais de segurança. Você pode também colocar o 3x1, você pode colocar o 3x2, enfim, outras goleadas aqui também para um dos times que acabam batendo também o ambas marcam. Mas se você selecionar bem os jogos, se você selecionar bem os campeonatos que têm maior ocorrência aqui desses placares, 2x1, 1x1, 1x2, você vai ter maior taxa de acerto e uma maior chance de encontrar boas apostas. Não adianta nada você querer fazer essa estratégia em todos os jogos que você vê pela frente. Você tem que selecionar bem as partidas, fazer uma análise também do momento das equipes, como eu fiz aqui, a parte do Galo, do Flamengo também. Então está bem atento a todas essas questões. E aí, para fazer apostas, é só clicar aqui em fazer apostas. Fazer apostas, as minhas apostas já estão colocadas, eu já estou no mercado, e agora é só torcer para que a nossa análise pré-live tenha sucesso e que o jogo se desenrole conforme a gente analisou aqui na parte pré-live. Isso aqui não é garantia de nada que vai bater o ambas marcam e nem garantia de nada que vai dar um desses placares. Mas se você fizer uma boa seleção de jogos, você vai estar dentro do valor e, consequentemente, você vai conseguir fazer boas apostas no mercado e, consequentemente, aumentar e potencializar os seus resultados no ambas marcam 5. E por que eu recomendo você fazer aqui na Betfair, galera? Vamos comparar as odds da Betfair com as odds da Bet365. Deixa eu colocar aqui as apostas abertas. Olha as odds que a gente pegou. O placar de 1x1 aqui na Betfair está com uma odd de 6.8. Na Bet365, o mesmo placar, se eu colocar 1x1 aqui no placar correto da Bet365, está com uma odd de 6, bem abaixo. Se a gente pegar, por exemplo, 2x1 Atlético Mineiro, está com uma odd de 10. Aqui na Betfair, o 2x1, a gente pegou com uma odd de 12. Bem acima aqui na Betfair. Se a gente pegar o 2x1 para o Flamengo, também está com uma odd de 10 aqui na Bet365. E aqui na Betfair, está com uma odd de 12. Vamos pegar o 1x3. Está com uma odd de 23 aqui na Bet365. E olha a odd que a gente pegou aqui na Betfair. 32. Então, são odds bem maiores em comparação com as casas de apostas convencionais. Por isso que eu recomendo você fazer as apostas aqui na Betfair Exchange, na parte de Exchange, que você vai encontrar ótimas cotações. O 2x2, vamos dar uma olhada no 2x2. 15 aqui na Bet365, a gente pegou uma odd de 18. Então, se a gente fosse colocar aqui na calculadora de Dutting, as odds da Bet365, que é 6, 10, 10, 23. E a última odd, que era o 2x2, 15. Se a gente fizer isso, ia apostar 100 reais. Vamos comparar o retorno entre as casas. Se a gente fizer aqui na Bet365, olha o retorno. 209 aqui, para um lucro de 109 reais. Ou seja, daria uma odd de 2.09. Se a gente fizer aqui na Betfair, olha o retorno, 149 reais. Bem acima, bem maior aqui na Betfair, em comparação com a Bet365. 40 reais de diferença que você está deixando na mesa, só se você apostar aí nas principais casas e não apostar na Betfair Exchange. Então, aqui é o principal local para você fazer essas estratégias, de você combinar placares corretos para aumentar as odds. Aí você pode também fazer uma estratégia parecida para o ambas não marcam, por exemplo. E com certeza, fazendo aqui na Betfair Exchange, você vai conseguir uma odd bem, bem mais elevada. Vale mencionar também, galera, que aqui na Betfair Exchange, se der green aqui na Betfair Exchange, pelo fato dela oferecer odds maiores, tem uma comissão de 6.5% que fica para casa. Só que mesmo descontando essa comissão, a comparação é muito desleal. A Betfair Exchange sempre vai ganhar em comparação com as outras casas. Vamos fazer a conta aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o lucro de 149,69 reais e tirar 6,5% da comissão. Então, vamos pegar aqui, 149,69, que é o lucro que está aqui na Betfair, caso dê certo aqui a estratégia, e eu tirar menos 6,5%. Ainda assim, vai dar um lucro de 139. E se eu fizesse essa aposta, a mesma aposta, na Bet365, esse lucro seria de 109. Então, aí, R$30 a mais de lucro fazendo a estratégia na Betfair Exchange. Então, eu recomendo para vocês utilizarem esse site. Tem link aqui na descrição, tem excelentes odds que você pode aproveitar aqui para fazer essa estratégia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa abordagem, dessa forma de apostar aqui no mercado de ambas marcas. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa estratégia, se você acha que dá para ter sucesso e o que você achou também de aumentar as suas odds aqui na Betfair Exchange. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Deixa o like, também compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo de dicas dos principais sites de apostas e de estratégias de apostas aqui no canal Sites de Apostas. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e fui!